É carnaval aqui em Caicó, na região Serinó do Rio Grande do Norte E você que está aqui na região Serinó, aproveitando esse feriadão do carnaval Olha, aproveite o feriadão de carnaval e venha conhecer um pedacinho do céu Caicó é um pedacinho do céu, mas um pedacinho do céu também é na cidade de Parelhas Olha só, lá você vai encontrar um lugar seguro, tranquilo, rodeado pela natureza Um bairro totalmente frontejado, com câmera de segurança Guarida com fonte de água luminosa na entrada Isso mesmo, ponte com arco e um portal moderno e, olha só, futurista e mais Tudo isso fica apenas, olha só, 800 metros, eu disse, 800 metros aí no centro da cidade de Parelhas Entrada facilitada em 12 vezes, eu disse, 12 vezes E lotes, comercialidades, meu amigo, olha só, de R$ 213 mensais R$ 213 mensais e sem análise de crédito Estou falando do residencial Turma Linha Parque em Parelhas Aproveite, vai, esse feriadão não pula em Parelhas Conheça de perto o residencial Turma Linha Parque Apenas 800 metros do centro da cidade de Parelhas Com a gente, na cobertura do Carnaval 2019, aqui na cidade de Caicó Vem pra cá, você também Olha o residencial Turma Linha Parque aí, gente O orgulho pra Parelhas O melhor empreendimento do Rio Grande do Norte Erasmo Sabine Móveis Tenho orgulho de apresentar O grande residencial Turma Linha Parque O meu povo está feliz Chegou a nossa vez No sertão do Rio Grande do Norte O empreendimento de sucesso Segurança, lazer Em uma ponte linda Colado ao boqueirão Nossa cidade sorrindo te abraçou Te fez verdade em algo padrão Parelhas Rio Grande do Norte Se orgulha de você Doutor Tadeu Aconteceu São é miragem A natureza ao bem viver Me fodeu O residencial Turma Linha Parque Nessa cidade sorriso Contemplar a natureza Engenheiro Chico É tudo o que eu preciso Região do Ceridão Emmanuel Esse condomínio em alto padrão É muito lindo Um grande sucesso em ventas Que veio pra brindar Que veio mudar Um conceito de felicidade O nosso sonho se tornou realidade Condomínio de lotes fechado Vem com Turma Linha Tem segurança Tem qualidade de vida Tem parelhas Minha cidade preferida Condomínio de lotes fechado Vem com Turma Linha Tem segurança Tem qualidade de vida Tem parelhas Minha cidade preferida chrome Linha Vem com Turma Vem com tripos O reino Vem com calma Vem com sandro Vem com turma Vem com turma Vem com turma Vem com turma É um treino De margem É um treinador Matinho Soca a voz dele, soca a voz Meu planeta dele Eu quero que cante nessa soma Quando vai ter meu amor Eu sou o rei do caralho Subiu, subiu, subiu Eu sou o rei do caralho 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 Eu sou o rei do caralho